Oração semanal de proteção, prosperidade e graças de 20 a 27 de agosto de 2023, oração do credo testificado para a sua proteção e da sua família, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Intenções Oração por proteção, graças e prosperidade, cura e libertação, a todos que oram conosco, aos nossos inscritos, membros, equipes de orações, e todos os afetos e entes queridos, por saúde física, mental, espiritual, livramento dos perigos da terra, dos inimigos carnais e espirituais, dos maus caminhos e más companhias, por prosperidade, por harmonia nos lares, por sucesso nos empreendimentos, no trabalho e nos estudos, pelos nomes e pedidos em nossas mídias sociais e nos comentários, atuais e passados, que todos sejam atendidos, em nome da Santíssima Trindade, assim seja, amém. Oração Senhor Deus, toma conta, cuida de todos os participantes da família orações espiritualistas, que o Senhor na sua infinita bondade, derrame bênção sem medidas sobre todos que oram conosco, cada inscrito, cada membro, cada pedido de oração, e seus entes queridos, que o Senhor guarde a entrada e a saída de cada um, que a unção do Espírito Santo seja derramada sobre cada vida, cada família, derrame sobre cada cabeça o óleo da alegria, cure, Senhor, as nossas enfermidades, dê a cada um o entendimento da Tua Palavra, abençoe poderosamente todos os intercessores e anjos da guarda, cubra a cada um com o vosso sangue, revista a cada um com as armaduras espirituais, guarda a cada um como a menina dos vossos olhos, cuida dos seus lares e famílias em nome de Jesus, que neste momento cada irmã e irmão seja visitado pela vossa presença no nome do Senhor Jesus, amém. Credo testificado Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Ofereço esta prece à sagrada paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, em intenção dos meus inimigos, dos feiticeiros, dos maus vizinhos, e dos mal intencionados, para que eles não tenham forças, nem coragem, nem resistência para me perseguir, para me caluniar, para me odiar, ou desejar o mal. E, todas as vezes que esses terríveis perseguidores, juntamente com o maligno, e os espíritos maus, tentarem me jogar no abismo, ou atrapalhar minha vida, por meio de feitiçaria, bruxaria, ou orações maléficas, eles haverão de ser presos, repreendidos, e disciplinados, com a força e o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, e todos os santos, com as treze almas santas e benditas, do glorioso São Jorge, e de São Miguel Arcanjo, para que nunca mais eles façam mal a ninguém na face da terra. E, que meu corpo, de meu cônjuge, de meus filhos, e toda a minha família, seja abenzido com as três palavras do credo, e fechado com a chave do Sacrário. A partir de agora, nenhum mal haverá de cair sobre nós, e que as bruxarias, as feitiçarias, os quebrantes e mal-olhado, inveja e ambições, caluna e traições, todas as doenças das águas, da terra e dos astros, sejam levadas para o vento, e destruídas pelos raios do sol, e jogadas nas profundezas do mar, em nome de Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, assim seja. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Invocamos para nossa proteção, durante a semana que se inicia, São Miguel Arcanjo e sua poderosa falange, Nossa Senhora Aparecida e seu manto protetor, e São Jorge Guerreiro e sua falange protetora. Estamos sob a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo, e do Divino Espírito Santo. Tenhamos uma semana protegida, amparada e fortalecida, em nome de Deus. Sintam-se bem, sintam-se, perfeitamente bem, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome da Santíssima Trindade. Ore conosco, diariamente, para assim permanecer, sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem. Amém. Permaneça conosco em Moração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando este vídeo, obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe agora e para sempre, amém. Moração. Moração. Moração.